Bom dia, bendita seja a nossa vontade diária de sermos pessoas melhores. É por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem. Preste atenção, certa vez meu pai me ensinou, Jefferson, não compre uma carteira de 300 reais para levar 10 reais dentro dela. Não, compre uma carteira de 10 reais para levar 300 reais dentro dela. Não fique falido tentando ser rico, entendeu? Fica a dica. E repita comigo agora. O dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidade cada vez maiores, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte, hoje, amanhã e sempre. Tchau!